De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço. O sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá reforço. Ofertamos ao Senhor, o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos.